O Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer irá realizar em outubro a sétima caminhada na luta contra o câncer. E quem vai explicar pra gente é a Renata. Renata, qual o objetivo dessa caminhada? Bom dia. A caminhada pelo sétimo ano consecutivo está acontecendo, buscando a conscientização exatamente do público que não tem câncer, né? Da importância que é a prevenção, da importância que é a orientação a respeito do câncer de mama e da possibilidade que o tratamento traz. Então a gente quer colorir aí as ruas de rosa pra chamar a atenção mesmo da população pra essa doença e pro tratamento que existe e que tá disponível. E como vai acontecer essa caminhada? A caminhada vai acontecer no dia 1º de outubro, a saída vai ser no aterrado, a chegada na Praça da Prefeitura a partir das 8 horas da manhã. Esse ano um pouquinho diferente dos demais anos anteriores, a gente tá trabalhando com um kit muito bacana, que é um kit que vai estar à venda na unidade do GAPC aqui na Vila. E a partir do momento que as pessoas tiverem interesse em adquirir os kits, podem entrar em contato com a gente, podem vir na unidade social. Quem quiser e puder adquiri-los vai estar ajudando a instituição no pagamento de exames e uma variedade muito grande de outros serviços que a gente direciona pros pacientes. E quem não puder, vista-se de rosa e vai pra rua com a gente, porque o interesse esse ano e todos os outros é que a caminhada ganhe força pra que as pessoas saibam da importância que tem esse mês, né? E essa campanha mundial aí que conscientiza tanta gente. Vou pedir então pra você reforçar essa chamada e realmente chamar o público pra participar no dia 1º de outubro, né isso? É isso aí, dia 1º de outubro, a partir das 8 horas da manhã, no Aterrado, a Praça Independência e Luz, ali pertinho do Corpo de Bombeiros. A gente gostaria que todo mundo que tivesse interesse em ir, que vestisse a sua camisa rosa e fosse participar com a gente. E quem puder ajudar a instituição, a gente tá vendendo kits muito bacanas, com camisetas, copos, mochilinhas, pra quem quiser não somente participar da campanha, também auxiliar na proposta do GAPC de ajudar pacientes em tratamento oncológico já. Então, na unidade social do GAPC, no nosso telefone, dá pra tirar qualquer dúvida a respeito, é o 3343-2014. E aí a gente pode esclarecer a respeito de preço, data, horário, todas as informações que forem necessárias.